Madrugada Eu já sinto a falta dela, a vontade de voltar à sua cama Meu amor, estou a conduzir um grande camião E a dor de ter que ir levar-te ao coração Estou apaixonado por você Tudo bem, eu conduzo com cuidado e atenção À noite vou acordado, mas a solidão faz lembrar que eu quero ter você A estrada vai surgindo à minha frente As emoções que eu vou sentindo e nada são diferentes Cada vez aumenta mais o meu amor A distância já é larga, mas no meu peito Sua imagem volta à carga e me lembro do seu jeito De dizer nunca é demais o meu amor Meu amor, estou a conduzir um grande camião E a dor de ter que ir levar-te ao coração Estou apaixonado por você Tudo bem, eu conduzo com cuidado e atenção À noite vou acordado Mas a noite vou acordado Mas a solidão faz lembrar que eu quero ter você E a dor de ter que ir levante